Tchau, tchau, tchau. E aí Então o que ela vai fazer? Eu vou ver aqui E aí 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 Jornando! Jornando! Quero irá lá! I nem os balanço, é isso que eu tenho que irá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você vai lá lá? Vamos lá! Você vai lá lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.